Sei que estou cansado Pois, olha agora, olha agora, New Bedford Queres ficar aqui, espera que eu acorde Com pena de ti Dá-me um tempo, dá-me espaço Deixa-me ter um momento de cansaço Que é bem melhor, sei Pensa bem, se vale a pena discutir Por uma delícia ou por quase nada Ou se me prefere, cabeça fria Logo de manhã Mando acordar Mais uma vez New Bedford Ah, sei que vamos rir E até jurar Não mais discutir Sei que estou cansado E já não quero Falar mais contigo Até de manhã Oh, deixa-me dormir Dá-me umas horas Que depois eu rio Falamos depois Mais uma vez, sempre foi E sei que vamos ver E até jurar Não mais discutir Oh, dá-me um tempo Dá-me espaço Deixa-me ter Um momento De cansaço Que é bem melhor, sei Oh, dá-me um tempo Dá-me espaço Deixa-me ter Um momento De cansaço Que é bem melhor, sei Dá-me um tempo Dá-me espaço Deixa-me ter Um momento De cansaço Que é bem melhor Que é bem melhor Oh, dá-me um tempo De cansaço V de-de-de-de-de-de-de-de-de Dá-ú Set-meinho E aí Altvoll